Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, a lenda imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 115 no geral da série, episódio número 13 da quarta temporada. O episódio se chama The New Exhibit, a nova exibição. Esse episódio é dirigido por um diretor muito prestigiado da série, que é o John Brand. Escrito, e isso é importante, pelo Jerry Soul. Só que os créditos do episódio se encontram em nome de Charles Belmont. Nós vamos explicar por quê. Aliás, já falamos disso anteriormente, mas vamos expor um pouquinho mais nessa questão do Charles Belmont. E esse episódio, ele é absolutamente incrível. É um episódio de terror e tem a participação absolutamente maravilhosa do Matt Balsam. Né, Marcos? Exatamente, matando a pau mais uma vez. Lembrando que ele tá naquele episódio da Idalupino, né? O 16mm Shrine. Isso. Na verdade, eu cometi um erro. Ele não tá matando a pau. Ele tá matando a faca, corda e machado. Mas a gente já chega lá. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o elenco. Quero que a gente deixe pra depois a questão das figuras de cera, porque eu vou introduzir aqui uma brincadeira de true crime pro nosso ouvinte. Vamos falar sobre as figuras de cera, que são inspiradas, é claro, em personagens reais. Certo. A gente pode começar, na verdade, falando rapidamente do diretor. Eu digo rapidamente, porque nós já falamos bastante dele em outras oportunidades, o John Brown. Aquele diretor ali que ele emigrou para os Estados Unidos, né? Ele é nascido na Alemanha. Ele sofreu forte influência no estilo dele do expressionismo alemão, aquele movimento ali dos anos 20, né? Do cinema alemão dos anos 20. O John Brown inicia a sua carreira na década já, na segunda metade da década de 30. E logo emigra para os Estados Unidos para fazer o quê? Policial, suspense e, eventualmente, terror. Ele era um craque do policial, do filme policial e do suspense. Quando ele vai para a televisão, isso já aí nos anos 40, lá pela segunda metade dos anos 40 e anos 50, ele vai dirigir episódios de série do quê? Imagine você. Suspense, policial, terror e antologias. Um dos mais importantes diretores desse gênero na TV americana. O cara dirigiu muitos episódios do Alfred Hitchcock, que apresenta vários episódios que são reputados entre os melhores. Dirigiu episódios da série Thriller, que são reputados entre os melhores pelos fãs da série. Dirigiu episódios de Cidade Nua. Adivinha? Entre os melhores episódios que essa série tem, o público que é fã de Cidade Nua, estão do John Brown. Então, onde o cara botava a mão, aí, além da imaginação, alguns dos episódios preferidos são os dirigidos por ele. Ou seja, onde tinha histórias de suspense, histórias de crime, histórias com temática mais lúgubre, mais horrorífica. E ele botava a mão, dava certo pra caramba, o cara era craque. E aí, nessa história aqui, não é diferente. Pronto. Sim. Ele dirigiu, por exemplo, Mi Rorimad, que é o episódio do qual a gente começou o nosso projeto, né? Isso, exatamente. Falando da minha imaginação. Dirigiu Judgment Night, que é um episódio incrível, gente, do cara, que ele vai ter aquela noite, assim, onde ele vai ser submetido várias vezes às mesmas coisas, né? É um caso de crime, de guerra, né? E também um dos episódios que são muito legais aqui, que é o Shadow Play, né? Que é outro episódio também que tem essa coisa circular, né? De retorno de eventos, né? Só com personagens diferentes. Isso. Time Enough at Last, por exemplo. Sim. Enfim, o cara acertou bastante. Ele fez um outro episódio menor, né? Também. Mas, assim, ele acertava... Quando ele acertava, ele acertava muito. Aí, a gente pode continuar. O grande destaque do elenco é, né? Claro, o Martin Balsam. Sim. Ele tinha feito, alguns anos antes, o Psicose, né? Ele é o detetive particular que é esfaqueado na famosa cena da escada de Psicose. E a cara de espanto que ele faz antes de morrer entrou para a história do cinema e não será esquecida nunca, né? A gente vai ter oportunidade de ver a capacidade que o Martin Balsam tinha de fazer caras de espanto inesquecíveis também nessa... Nessa... Né? Nesse episódio. E ele era um cara, assim, muito ligado... Ele é um sujeito que, na verdade, começou a carreira dele na televisão e aparecendo em séries nos teatros televisionados. Era uma presença comum em séries policiais. Ele participou da série do Ellery Queen. Estava em alguns episódios do Playhouse 90. Esteve em Alfred Hitchcock Apresenta. Cidade Nua. Além da Imaginação, óbvio, porque quando a pessoa participa da série Além da Imaginação, vira ponto alto da carreira dela. Não tem como, né? É, sim. Além de muitas participações também no cinema. É uma carreira longa, uma carreira muito prolífica. Nos últimos anos da vida, da vida produtiva dele, ele se mudou para a Itália e fez diversas participações em filmes e na TV italiana que eu, vergonhosamente, não vi nenhum, para poder comentar, né? Ah, sim. Mas ele era um cara que, assim, ele aparecia em cena, ele chamava a atenção e ele roubava a cena, né? Onde quer que ele se metesse. Então era meio que um... E o Rod Selling gostava dele, eles se conheciam. O Rod Selling tinha grande admiração pelo trabalho dele e por isso que ele apareceu duas vezes, né? Em Além da Imaginação, no maravilhoso episódio que tem aí da Lupino, né? Uhum. O Sixteen Millimeter Shrime, que no caso desse episódio, ele, por mais que seja um bom ator, é engolido por ela, né? Mas tem uma participação marcante também. A gente tem também a participação da Margaret Field, que, como o nome revela, era a mãe da Sally Field. Isso eu achei maravilhoso, gente. Gente, vocês conhecem a Sally Field, né? É uma atriz tão famosa de filmes, sabe? Ela ficou muito famosa por causa daquela série da Noviça Voadora, né? Tem um filme com ela que eu amo, eu sempre menciono, que é Flores de Aço. Adoro, assim, é um filme, assim, que é sobre mulheres... O nome, né? Já disse, são mulheres que são flores, né? Olha as aspas aí, né? Mas elas são incríveis, mulheres solistas, né? Amo a Sally Field, é incrível. Ela teve uma carreira nos anos 40 e início ali dos anos 50 com participações menores no cinema. Depois ela vai para a televisão e ela faz um pouco de tudo que você possa imaginar. Ela está em série de faroeste, ela está em série de fantasia, em série de ficção científica, em série policial. Ela está nos teledramas, enfim, uma carreira bastante prolífica, variada. E ela sai da TV nos anos 70. No início dos anos 70, ela acaba, enfim, encerrando a carreira, embora ela viveu até 2011. Nossa, que atuação, assim. Ela passa todo incômodo da situação, né? É muito maravilhosa, a mãe da Sally Field aí. A gente tem também o cara que é o dono do Museu de Cera, onde o personagem do Martin Balsam trabalha, né? Que é o Ernest Ferguson. Ele é vivido por um ator chamado Wilco Luva. E ele também é um sujeito que tem uma ou outra participação no cinema nos anos 40 e, a partir dos anos 50, ele está na televisão. Começa também nos dramas televisionados. Depois, ele está aí também, carreira bem variada. Ele está em séries de policial, série de faroeste. Ele fazia também participação nos Intocáveis. Ele está em vários episódios da série Os Intocáveis. Ele aparece também no The Mirror. Ele é o General de Cruz. Isso, ele é o cara que ele é removido do poder, né? É apeado do poder. Isso, exatamente. Inclusive, para mim, ele tem um papel até marcante nesse episódio do The Mirror. Ele é o lado bom até do episódio. As falas dele, a interpretação dele também aqui no episódio é legal. Ele também fazia trabalho vocal. Ele fez algumas vozes, por exemplo, no Johnny Quest, na série famosa do Johnny Quest. E ele também fez dublagem em uma série de animação de temas bíblicos. Olha! Interessante. Exatamente, os grandes heróis da Bíblia. Os grandes heróis da Bíblia, olha lá. Sim. E, enfim, uma carreira também... Ele aparece na série Voyages, o Viajantes do Tempo. Aquela série dos anos 80 que fez sucesso no Brasil também. Ele faz o Louis Pasteur, né? O cientista Louis Pasteur. Legal. Um dos episódios. Um episódio bem bacana até, viu? Eu lembro que eu assisti, eu gostei na época. Sim, sim, sim. Então, esses são os destaques do elenco, porque tem outras pessoas que aparecem, que são os atores que interpretam os assassinos, na verdade, interpretam as estátuas de cera dos assassinos. Quando a gente for falar mais do que acontece no episódio, a gente fala um pouquinho deles e também das figuras que eles estão representando. Tá bom, isso. Muito bom. Ah, legal. Eu queria comentar um pouquinho pra vocês sobre o Jerry Saul. Por quê? Porque tem muito da mão dele, especificamente desse roteirista. Por mais que a gente goste de Charles Belmont, ele nessa época estava delegando muito serviço. Ele não tinha muita condição, ele pegava muita coisa ao mesmo tempo pra trabalhar. E o Jerry Saul foi o ghostwriter desse roteiro, apesar de estar acreditado pro Charles Belmont. O que que acontecia? A gente já falou algumas vezes que o Charles Belmont, ele estava ficando doente, né? Eu não sei se o grau de doença dele, como é que estava exatamente nessa época, mas ele já estava tendo problema de concentração, não estava conseguindo assumir todos os compromissos, que eram muitos compromissos, né? Ele não sabia ainda a gravidade da doença dele, né? Que ele teve uma doença muito grave e degenerativa. Mas os amigos, o Jerry Saul, o Osserich e outros amigos dele, eles assumiam os trabalhos do Charles Belmont, a pedido do Charles Belmont, né? Assumiam o trabalho dele pra ele poder continuar recebendo e poder ajudar a família do Charles Belmont, né? Porque o Charles Belmont tinha mulher, filhos, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre o Jerry Saul, né? Como é que ele conheceu essas pessoas, né? Em 58, o Jerry Saul, ele já era um jornalista experiente, né? Mas ele acabou se mudando pra Los Angeles, ele tinha 45 anos e ele queria ser um roteirista. Ele já era estabelecido na comunidade científica, porque ele já tinha algumas publicações em revistas famosas e tal, publicações relevantes, né? Que fizeram sucesso. Ele esperava que essa notoriedade que ele já tinha ajudasse, né? Essa entrada nele de Hollywood. Quando ele chegou em Los Angeles, ele participou da Convenção Mundial de Ficção Científica. Aí que ele conheceu o Richard Madson, o Charles Belmont, o George Clayton Johnson e acabou fazendo amizades muito fortes, assim, com todos eles, né? Tanto que eles eram conhecidos como o grupo, né? Era uma escola dos escritores do sul da Califórnia, né? Eles até acabaram conduzindo alguns trabalhos juntos, assim, uma espécie de comunidade deles, né? E tal, até pra poder angariar mais roteiros e tal, fortalecer a temática. Apesar de mais velho, né? Você vê que a idade dele, 58, ele já tinha 45 anos. Esses caras que a gente tá falando são caras de 20 e pouco, 30 anos, 35, né? Todos eles eram muito jovens. O Charles Belmont, nessa época que a gente tá falando aqui, por exemplo, ele era um homem de 30 e poucos anos, entendeu? A doença que foi deixando ele com uma aparência de homem mais velho. Então, ele acabou sendo muito importante, assim, pra esses que seriam grandes escritores, roteiristas, famosos, né? E tal. Ele escreveu pra Detroit Sony três ou quatro roteiros com o Charles Belmont assinando. Acho que até mais que isso. Acho que eles chegaram até cinco. Alguns roteiros não foram nem... Acabaram não se tornando episódios. Foram comprados, mas não foram apresentados, né? Porque ficavam mudando de showrunner. Um showrunner ele comprava. Depois o próximo, que é o último lá, né? Ele não executava o roteiro. Mas é legal falar dele, porque eu sei que você gosta muito do Star Trek. Creio que até os nossos ouvintes mesmo, né? Porque ele recebeu um... Foi indicado, na verdade, a um prêmio Hugo de melhor apresentação dramática por um episódio que foi o roteiro do Star Trek. O The Corbomite Mewer. E é um episódio muito famoso, assim, né? Porque todo mundo fala muito do Gene Roddenberry, né? E tal. Mas o Jerry Sowell é um cara importante e também participou de Star Trek, assim, e de outros roteiros pra outras coisas. Ele, inclusive, tinha uma mão muito legal pra terror, né? Ele participou de séries, por exemplo... Ele era um fã de H.P. Lovecraft. Aquele filme é Die, Monster, Die, né? Tem o roteiro dele. Ele fez uma adaptação The Color Out of the Space, Lovecraft, The Crimson Cult. Ele se afirmou mesmo, assim, como um roteirista pra Hollywood e tal. Um cara muito relevante, né? E é interessante falar dele porque, contra essa associação de escritores da América, que uma outra pessoa... Que um roteirista de televisão, ele utilizasse um ghostwriter, né? Vamos chamar assim. Uma outra pessoa e ele só colocasse o nome dele. Tanto que isso daí ficou... O Jerry Sowell não podia falar sobre isso. Isso saiu num livro daquele cara que é... Nossa, é maravilhoso. Gente, procurem, né? Você que for leitor de inglês ou esteja escutando a gente em outro país, né? Tem o livro The Twilight Zone Companion, do Mark Scott Zickrey. A gente já falou algumas vezes, né? Que é um livro de... Acho que aqui diz que é 92, mas acho que é a segunda edição, né? E ele fala sobre essa história. Que ele não podia contar. Que ele fez esse favor pro Charles Belmonte porque era ilegal. Entendeu? E aí ele tinha o sindicato dos escritores, dos roteiristas, né? Mas aí depois, bem mais velho, ele pôde falar sobre isso. E teve os créditos, finalmente, né? Os direitos dos créditos pra ele, né? A gente entende, né? A questão do Charles Belmonte não é uma coisa que, de maneira nenhuma, vira a imagem que os fãs desse roteirista têm. Tem porque era um cara que tava sofrendo, tava ficando doente, né? Ele era obrigado a pegar muito trabalho, né? Ainda por cima. Mas ele teve a força dos amigos, né? Pra ajudá-lo. Essa coisa do Ghostwriter é um negócio interessante. E da sindicalização que meio que proibia o uso do Ghostwriter. Mas é um negócio curioso. Os roteiristas mais conhecidos, por exemplo, Charles Belmonte é um exemplo, Richard Madson e outros. Quando o cara já tava estabelecido na televisão, ele costumava fazer o seguinte. Ele pegava um conto de uma pessoa pouco conhecida que queria começar a trabalhar na TV. Adaptava o conto do cara. Ou então pegava uma história dele e dava pra um amigo roteirizar como Ghostwriter. A produção da série de TV que fosse receber o roteiro sabia. O sindicato não podia saber. Se o episódio dava certo, a produção da série começava a contratar o cara que foi Ghostwriter pra assinar também. Era um jeito dos mais jovens irem entrando na televisão. Só que no caso do Charles Belmonte, quando ele tava doente, o que ele fazia? Ele pegava o contrato, usava um Ghostwriter, mas a própria produção da série não podia saber. Porque, na verdade, ele acabava não fazendo, nos últimos tempos, nenhuma parte do trabalho, na verdade. Ele apenas pegava o contrato e outra pessoa desenvolvia integralmente. Ou partia de um argumento dele e desenvolvia o roteiro na íntegra. E aí, pra poder, como você mesma falou, o dinheiro poder ser revertido pra quatro filhos ele tinha pra sustentar, né? Exatamente. Não, e nesse caso aqui, só pro ouvinte saber, The New Exhibit realmente teve o Charles Belmonte falando o que ele queria, as ideias, entendeu? Mas tiveram roteiros que ele não opinou e tal. Ele não tinha condições, né? Inclusive alguns do próprio Jair Sou mesmo, né? Mas esse aqui ele falou o que ele tinha ideia. Agora que algumas questões, como, por exemplo, mais pra frente a gente vai falar disso, das imagens de cera se movendo, etc. Aí foram coisas com o feeling do Jair Sou, né? Exatamente. Ah, muito legal, gente. E é isso. Vamos lá, então, pra gente poder comentar, fazer sinopse, pra poder falar de outras várias coisas que a gente tem pra falar sobre episódios. Vamos. Queria só fazer aqui, dar uma última pincelada. A gente aqui é um podcast cinema, né? Então a gente fala sobre isso, cinema, nossas referências. Muitas são cinematográficas, né? E o cinema sempre apresentou essa questão e estabeleceu, inclusive a literatura, né? Também, por sinal. Essa coisa do terror vindo de figuras de cera, né? Tem filme mudo sobre as figuras de cera, né? O gabinete das figuras de cera. Tem filme mais moderno. Tem até filme italiano, entendeu? Então é muito interessante, assim, como é explorado, né? Dentro da literatura, dentro daquelas revistas Pope, né? Você tem o teatro do Granguinhol, que é mencionado aqui no episódio. Eu vou até recomendar aqui um texto que tem no nosso site. Então, sempre foi muito estabelecido, né? Eu lembro que quando a gente assistiu, eu até comentei assim, poxa, será que deu burburinho, né? Porque é um episódio de terror, né? Episódio que ele é meio barra pesado. Barra pesado no sentido de... A temática é uma temática que não é leve. Apesar de episódio não mostrar sangue. Ele é meio PG-13, né? Mas é só pra contar pra vocês que realmente, dentro da literatura, já tem muito, já tinha muito desse material, de cinema. A gente vai mencionar depois alguns filmes. Eu acho que nesse episódio aqui cabe, você até mencionar mais do que um filme, que o pessoal puder assistir. Por quê? Porque tem tanto material legal, gente. Eu vou tentar colocar alguma coisa lá no nosso canal do OK Roo, porque eu vi que tem os filmes, assim, mas os caras não legendaram e tal. Não tá muito, né, organizado. Eu vou tentar organizar aqui uma pequena coletânea de filmes de terror, baseado nessa questão do museu de cera, do horror das figuras de cera, tá? Ou do assassino, né, que trabalha no museu. E tentar fazer essa coletânea e colocar lá no canal, tá? Então fica atento aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou do nosso site, ou até mesmo do Anchor, né? Que eu vou colocar o link pra vocês, tá bom? Porque é legal, vai ser interessante. Vai ser um complemento, né? Exatamente. Beleza. Então vamos pra sinopse do episódio, que hoje é você, Marcos. Muito bem. O nosso episódio trata do seguinte. Você tem um sujeito chamado Ernest Ferguson. Esse cara tem um museu de figuras de cera, que trata de vários temas, tem figuras de personalidades históricas, mas ele tem uma parte do museu especificamente que é como se fosse a parte dos serial killers, né? É o murderous role. Isso, é o role dos assassinos, né? E quem toma conta dessa parte do museu é um cara chamado Martin Senesco, que é vivido pelo nosso querido Martin Balsam. E o Martin, ele toma conta dessas estátuas, ele toma cuidado em mantê-las limpas, ele toma cuidado de reformar as roupas, ele tem um esmero por essas estátuas dos assassinos, que elas foram feitas por um grande escultor da Europa, e elas são as únicas peças que estão sendo exibidas fora da Europa, que esse escultor teria feito. Além de tudo, o nosso amigo Martin, ele é absolutamente fascinado pelas histórias e pelos crimes cometidos por esses caras que estão representados ali nas estátuas, né? Que são, na verdade, o Jack e o Estripador, aqueles dois caras que vendiam corpos, né? O Burke and Hare. O Burke and Hare. A gente tem o Desiree Landru, que era o cara que assassinava as esposas para ficar com o dinheiro. E um outro que eu não conhecia, que é o... Albert C. W. Hicks. Isso, que foi um sujeito que assassinou a tripulação de um barco que ele tinha sido contratado como marinheiro, mas depois as investigações aí, com o tempo, mostraram que ele tinha matado, era muito mais gente, na verdade, né? E o que acontece é que o museu não está bem das pernas, não está dando retorno, e o Sr. Ferguson resolve fechar e comunicar para o Martin que ele vai ter que arrumar outro emprego, que ele não vai poder mais mantê-lo como funcionário. E ele fala, caramba, e as estátuas? O que o senhor vai fazer com elas, né? Aí o Ernest Ferguson fala para ele, olha, não sei, a gente não vai mais poder manter, eu não sei como é que a gente vai fazer com essas estátuas. E ele fala, pô, mas o senhor não vai destruí-las, né? Por favor, não vai se desfazer delas. E fica combinado, depois de muita insistência do Martin, que ele vai guardar as estátuas na casa dele até que o Sr. Ernest encontre um rumo para dar para elas. Ele leva as estátuas para casa, acomoda as estátuas no sótão, muito a contragosto da esposa dele, porque ela usa o sótão também para uma série de coisas, inclusive para lavar roupa e tudo mais. É a lavanderia dela, coitada. É a lavanderia dela. E a partir do momento em que as estátuas chegam na casa, toda a atenção do Martin é para a manutenção daquelas estátuas. Ele coloca um ar-condicionado que para ele está muito acima do que ele pode pagar, porque ele está desempregado, né? Você vê que isso dá 63, hein? E já tem a discussão sobre o valor da conta de luz. Isso sempre foi um flagelo para as pessoas, né? Sim. E o Martin tem essa obsessão naquelas estátuas, uma obsessão que a gente não entende. Só que a esposa dele, que é a Emma, ela fica pressionando ele, falando, olha, tem que dar um jeito nisso daí, não dá, você gasta o seu tempo todo com essas estátuas, não procura emprego, a gente está numa dureza tremenda. E tem ainda por cima a participação do irmão da esposa dele, o irmão da Emma, que é o Dave, e ele também fala para ela, olha, tem que dar um jeito nisso daí, desliga o ar-condicionado para ver se essas estátuas derretem e você se livra dessa porcaria, né? Ele sugere pior, ele sugere que pode pifar, dá a entender que podia queimar, pegar fogo, né? O negócio. Ocorre que fatos estranhos vão levar que as pessoas que estão ali tentando se livrar das estátuas, né? A esposa dele, o cunhado, sofram acidentes fatais, né? E aí? Qual é a verdadeira causa desses acidentes? O que realmente está acontecendo de estranho naquele sótão da casa do casal Martin e Emma? É o que nós vamos saber nesse episódio. Nossa, esse episódio é muito climático, né? Desde o começo, quando o Wilco Luva está com esse personagem, o Sr. Ferguson, falando sobre o museu e a câmera vai passeando sobre aquela escuridão, né? Até as pessoas, os visitantes, chegarem na sala, que é o hall dos assassinos, né? E aí a gente vai ter, então, a batuta ali do Martin Balson. É muito climático o episódio, gente. E o Marcos passou por cima, assim, mas essa questão dos assassinatos, né? São muito interessantes. Primeiro que tem essa questão toda de... dessa valorização do que é antigo, né? Porque você vê que ele fala que vai vender o terreno para um supermercado, né? E o Martin fica desesperado, fala, supermercado? O que o senhor vai fazer com as estátuas? Porque ele está há mais de 30 anos fazendo esse trabalho. E apesar de eles não terem enriquecido com isso, ele faz isso de trás para frente, de olho fechado. Ele já tem até a brincadeira. Isso é importante, né? Porque ele vai mostrando para os visitantes, vai contando as histórias dos assassinos. Mas na hora que ele chega na Jack Estripador, tem um botão que ele pisa com o pé assim e aí mostra que se move a mão, né? Esse episódio é um episódio que ele deixa o espectador com mais dúvidas do que certezas. Eu acho isso ótimo. Tem gente que não gosta. A gente é super fã do Brian, lá do Brian Durand, do Toalete Zone Vortex, né? Que é um ótimo blog sobre a série. Mas ele deixa o espectador com muitas dúvidas. Porque você é apresentado ali pelo personagem do Martin, que ele está visivelmente obcecado. A esposa dele, coitada, a Ema, ela vai ter que começar a ir para a lavanderia dela com aquelas figuras de cera assustadoras, né? E o diretor faz questão, né? Ou fotografia de dar closes nos rostos das figuras de cera o tempo todo. O que são pessoas visivelmente paradas, né? Paradinhas para aparecerem figuras de cera. Isso tem um propósito na história. Recordar para vocês aquele episódio que a gente tem, que já fizemos há um tempão, não lembro o nome corretamente, mas aquele da Vila Silenciosa, tu lembra? E o que o cara chega e está todo mundo parado também. É o mesmo sistema que é feito aqui com essas pessoas vestidas, fingindo ser estátuas, né? Eles pegam algumas imagens que são fotografias, né? E outras assim, as pessoas paradas mesmo. Mas você sabe como é que funciona. A pessoa está parada há muito tempo, dá uma leve tremidinha, né? E tal, né? O que para mim tem uma graça. Isso é muito fofo. Porque ninguém consegue ficar paradinho, né? Estando vivo, né? A gente se mexe, aleluia, né? Nem que se abençoe um pouquinho. Mas o negócio é que o episódio é muito eficiente, né? Porque você vai sendo levado a essa trama toda. A esposa começa a brigar com ele. Aí ela vai falar com o irmão dela. O irmão dela fala, ah, pelo jeito foi pedir dinheiro emprestado, né? Estava chorando, inclusive. Porque eles não têm nem dinheiro nem para comer. E tem que pagar o ar-condicionado das estátuas, né? Aí, ou seja, quando ela volta para casa com as compras, o Martin fala, ó, você falou que não tinha dinheiro, né? Ela fala, eu fui no meu irmão, né? Aí ela começa a brigar com ele. Fala assim, ó, eu quero essas... O irmão sugeriu, né? Eu quero essas estátuas fora daqui. Ou elas ou eu. Não tem condições da gente ficar aqui. A gente não tem dinheiro nem para comer. Você está desempregado. E você quer deixar o ar-condicionado ligado para as estátuas? A gente está passando por perrengue aqui. Não tem condições, né? E você vê que eles estão super... O casamento deles, que eles visivelmente estavam muito bem, né? Foi abalado por essa questão das estátuas aí. Um, eu gostei muito desse episódio. E eu acho ele primoroso sob diversos aspectos, né? Não querendo voltar no que a gente já comentou, mas olha, a cena inicial em que, como você mesma falou, tem o Will Kulu apresentando o museu. E depois, quando vai para a parte dos assassinos, e a gente vê o tour que as pessoas fazem, guiados pelo personagem do Martin Balser, essa cena, o Martin Balser, ele domina, ele gera todo o interesse, todo o horror, e toda a expectativa que essa cena nos traz. Apesar da ótima fotografia e condução do John Brann, é impressionante como esse ator, o Martin Balser, ele era magnético e a quantidade de sensações que ele consegue provocar com a gente, na gente, com a atuação dele. É muito bom. Depois, quando você tem o diálogo em que o Ernest, né? vai falar para o seu funcionário, para o Martin, que vai ser fechada o museu e que ele não vai poder mais ficar e tudo mais, os ângulos escolhidos, a forma como você tem, como a câmera se movimenta para gerar o interesse nesse diálogo, são detalhes assim, tipo, quando ele vai falar para o cara que o museu vai fechar, o Ernest está sentado de lado para não olhar para o rosto do Martin. E quando ele precisa que o Martin comece a aceitar isso daí, ele vai, se aproxima e começa a olhar ele de frente e a tocar no ombro dele. Aí, quando ele volta a tentar convencer o cara de que não tem jeito, tem que fechar, ele volta a mente e tem uma postura que ele fica de lado sem olhar para o cara. Essa marcação desse diálogo, tão bem feita, tão bem conduzida, é coisa desse diretor, que esse diretor, ele é realmente um cara que ele tem um olho para fazer com que cada cena do episódio se torne interessante, cada diálogo, cada plano que ele filma seja pleno de significado e ajude a contar a história. O John Brown era um craque mesmo. E, ao longo do episódio, a gente vai, cada vez mais, vendo a maneira como as estátuas são filmadas para gerar na gente essa dúvida, que a gente logo vai ser envolto numa dúvida do que está acontecendo ou não, e como ele planta essa dúvida e alimenta essa dúvida durante todo o episódio, olha, é muito bacana. Com toda certeza, sim. Queria até aproveitar que você falou das estátuas para fazer aqui o bloco True Crime, né? Vinheta. Os assassinos de cera estão entre as criações mais assustadoras dessa série e, claro, são um destaque aqui nesse episódio, né? E o crédito dessa eficácia pertence, é claro, aos artistas que deram vida, entre aspas, a estes personagens de cera. Você quer falar um pouquinho sobre eles? Os atores que fazem o Desiree Landru, o Jack, o Estripador e o Burke, e o Hare, eles eram todos atores que eles eram extras. Eles faziam pequenas pontas como extras em tudo que é série de televisão que você possa imaginar. E eles também tiveram muitas participações como extras em diversos episódios de Além da Imaginação. O Parson, se eu não me engano, ele aparece em mais de 60 episódios da série. Sim. A única exceção é o cara que faz o Albert W. Hicks. O Bob Mitchell, ele não era ator. ele era roteirista. Ele tem roteiros em diversas séries e aí pegaram ele ali para fazer essa ponta como uma das estátuas dos assassinos. Mas ele não era ator, ele era roteirista. E os outros, como eu falei para você, eram extras ali com participação em um bilhão de séries. Ah, mas ficou tão bom, né? Queria até falar um pouquinho, justamente começando aí pela figura de cera que é o assassino, o serial killer, o Albert W. Hicks, né? Que é interpretado aqui pelo Bob Mitchell. Esse Hicks, o assassino, ele tinha sido programado, na verdade, para ser a única figura de cera na história que o Charles Belmont tinha elaborado para o episódio. E na história original, o Hicks, ele ganha vida dentro do museu e comete assassinato. Aí seria diferente. Depois ele retornaria ao pedestal para permanecer indetectável, né? Pela polícia, né? Agora, falando sobre o assassino, ele está entre os assassinos mais infames da história americana. A notoriedade dos crimes dele foi diminuindo com o tempo, né? Até devido, eu creio, ao próprio Jack Estripador, né? Sim. Tem um livro chamado Psycle, USA, né? De 2012, que observou que até a década era de 1960, o Hicks ainda era considerado um dos assassinos mais infames da história. Depois, nas décadas seguintes, a fama do Jack Estripador foi aumentando e ele entrou, né? Virou um mito, né? Famoso e terrivelmente famoso. Aliás, muito se fala em jornalismo, por sinal, né? Tu deve saber disso, que as pessoas não querem ficar falando mais o nome dos assassinos porque muitos buscam isso, a notoriedade, né? Se transformar em lenda, né? Que nem aqui no Brasil, o Maníaco do Parque, essas coisas, né? O lance é que ele é um cara que nasceu em 1820, teve uma vida de trabalho duro ali como filho de um fazendeiro em Gloucester, em Rhode Island, fugiu de casa jovem e acabou caindo numa vida de crimes que variava ali entre pequenos furtos e até, inclusive, assassinatos de aluguel, né? Ele entrava e saía de reformatórios, prisões, durante a maior parte da vida dele. O que resultou foi que ele acabou se transformando num misantropo muito violento e mais tarde se autoaplicou o rótulo de pior homem que já viveu, né? Ele jurou durante a vida vingança contra toda a raça humana, né? Ele nem era megalomaníaco, né? Ele embarcou na vida de pirataria uma série de roubos e assassinatos no mar que culminou com um massacre que acabou por significar a sua destruição, né? Ele ficou sabendo de um barco de ostras o E.A. Johnson supostamente carregando uma grande soma de dinheiro e procurando marinheiros. Ele ganhou passagem como primeiro imediato sob o nome de William Johnson e a tripulação era composta por três outros homens o capitão George H. Burr e dois jovens marinheiros que eram irmãos o Smith e Oliver Watts. Uma vez que o navio chegou no mar o Hicks acabou esquartejando os três homens com o machado e jogou os corpos no mar. Acabou recolhendo o dinheiro e navegou de volta para a costa com um navio separado. O que houve é que o navio foi descoberto por outro navio em março de 1860 coberto de sangue. As testemunhas rapidamente identificaram William Johnson como Hicks e os detetives rastrearam o assassino até Providence ou Dylund e o prenderam, né? Ele foi acusado de pirataria em vez de assassinato porque não haviam corpos para apresentar como prova e porque se pensava que era a acusação mais fácil de levar um veredito de culpado e ele acabou pegando uma sentença de morte, né? No final ele proclamava a própria inocência durante todo o julgamento e depois acabou sendo condenado a forca, né? Pouco antes da execução dele o Rick cedeu e escreveu uma confissão detalhada dos seus crimes alegando ter assassinado quase 100 pessoas a execução dele foi descrita como tendo uma atmosfera carnavalesca para rivalizar com as celebrações de 4 de julho ou seja olha só o clima né Marcos ele foi enforcado dia 13 de julho de 1860 na ilha de Bedlow o nome dele acabou se tornando sinônimo de pirataria e assassinato e ele foi assunto de muitas baladas sobre assassinato relatou-se muitas aparições após a morte dele The New Exhibit não foi a primeira vez que foi apresentado em cera PT Barnum ele revelou uma figura de cera em tamanho real de Hicks no Museu Americano de Barnum logo após a execução dele falando um pouquinho sobre os infames assassinos William Burke e William Hare conhecidos como Burke and Hare por sinal retratado gente num filme que é chamado Burke and Hare né o nome de 2010 é um filme do John Landis que tem um elenco legal filme de comédia de humor meio ácido assim tem o Tom Wilkinson o Tim Curry tem o Simon Pegg o Burke and Hare eles eram imigrantes irlandeses eles viviam em Edimburgo e se conheceram em 1827 quando Burke se mudou para a pensão que era administrada pelo Hare quando um dos inquilinos morreu o Burke e o Hare acabaram desenterrando o corpo do homem do cemitério local e venderam um cadáver para o doutor Robert Knox ele era de uma escola de medicina na Universidade de Edimburgo esse doutor Knox ele exigia cadáveres humanos para poder fazer a dissecação e a instrução e ele estava disposto a pagar bem pelos corpos Edimburgo na época era a capital da pesquisa anatômica mas também tinha essa restrição da disponibilidade dos corpos até por ser uma coisa tabu como é que eles se tornaram notórios eles começaram a roubar regularmente túmulos dos recém-enterrados para poder vender para esse doutor Knox era uma coisa muito cansativa o que eles resolveram fazer Marcos é começar a matar as pessoas matavam de uma maneira que inclusive no episódio mostra a estátua de cera o negócio está diferente do que eles faziam eles usavam uma técnica que era chamada de Birkin que você cobria ao mesmo tempo a boca e o nariz tu já deve ter visto isso em filme sim o nome dessa técnica é Birkin eles continuaram fazendo uma matança mataram mais de 16 pessoas eles faziam o que? eles enchiam as vítimas dele de álcool acabassem asfixiando levavam o corpo só que acabaram sendo descobertos porque alguns hóspedes começaram a desconfiar teve um corpo que ele foi encontrado ainda dentro da pensão notificaram a polícia foram presos e o Birkin foi considerado culpado de três assassinatos e executado em 28 de janeiro de 1829 na frente de uma multidão barulhenta você vê que tem uma coisa aqui que acontece sempre a multidão o interessante é que você não comentou sobre o destino do Herr a técnica se chamava Birkin porque o Birkin é que matava aí a polícia fez um acordo com o Herr caso ele testemunhasse comprovando que o Birkin é que matava as pessoas asfixiadas ele ganharia um imunidade e aí o que ele fez ele entregou o Birkin o Birkin foi pra né porca e ele pagou um tempo de cadeia mas depois pôde ficar em liberdade tentou reconstruir a vida mas tava marcado né sim 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 o lance também aqui nessa história interessante que o doutor Knox não foi acusado de nenhum crime né porque ele não matou né ele só recolhia só os corpos e pagava né então na verdade ficaram conhecidos como os assassinatos de Westport né os crimes que eles praticavam o que aconteceu também acabou trazendo uma nova lei sobre a anatomia né em 1832 que aumentou a oferta de cadáveres pra poder fazer dissecação né tornando legal essa apropriação de corpos daqueles que morriam em asilos por exemplo ou permaneciam não reclamados depois de 48 horas né então você vê que é interessante né essa questão já foi muito retratada tem uma história do Robert Louis Stevenson chamada The Body Snatcher de 1895 foi filmado pelo diretor Robert Wise né interpretado ali pelo Boris Karloff o Bela Lugosi né e por último aqui porque eu sei que o setor aqui do true crime tá ficando grande né falar sobre o Henry Desiré Landru que ele é retratado pelo Milton Parsons o Landru ele tem a curiosidade que ele era conhecido pela imprensa como Barba Azul de Gambé se escreve Gambás mas eu presumo que seja é francês deve ser Gambé né ou não em homenagem àquele vilão famoso né do folclore francês né que matava suas esposas e guardava as cabeças em uma câmara no seu castelo ele nasceu em 1869 ele era um assassino em série vigarista que conhecia várias mulheres através de anúncios de corações solitários né assassinava essas mulheres e fugia com seus objetos de valor ele era conhecido por ter matado 11 pessoas entre dezembro de 1914 e janeiro de 1919 ele matou 10 mulheres e um adolescente mas acredita-se que o verdadeiro número das suas vítimas seja muito maior na verdade os crimes do Landru não foram muito notórios pela questão da guerra que estava em andamento né na época e pela falta de presença policial nas aldeias onde ele operava ou seja lá tinha a guerra né e tal na verdade ele conseguiu matar muito mais por causa dessa convulsão social né o Landru descartava os cortes das suas vítimas queimando essas vítimas em fornos o resultado era que suas vítimas desapareciam acabavam sumindo e ele usava uma variedade de pseudônimos para poder evitar a captura dele ele acabou sendo entregue por uma irmã de uma de suas vítimas né que obstinadamente rastreou esse homem com base na aparência dele e convenceu a polícia a prendê-lo embora não houvessem corpos como evidência a polícia acabou descobrindo documentos ligando o Landru a muitas das mulheres desaparecidas após uma investigação que durou mais de um ano o Landru foi acusado de 11 acusações de assassinato e foi considerado culpado em todas as acusações condenado à morte em 30 de novembro de 1921 e por último aqui rapidamente porque é uma figura muito notória o Jack Estripador que ele é retratado pelo David Bonds o nome Jack o Estripador foi tirado da carta que ele foi escrever à polícia na época dos assassinatos e acabou se tornando inclusive um sinônimo de assassino em série ele assassinou selvagemmente cinco profissionais do sexo no distrito de Whitechapel em Londres entre agosto e novembro de 1888 as primeiras vítimas foram a Mary Ann Nichols a Anne Chapman a Elizabeth Stride e a Catherine Edowes foram descobertas todas de manhã bem cedo nas ruas de Whitechapel com as gargantas cortadas uma delas por sinal teve o abdômen totalmente mutilado é uma história muito famosa já foi muito representada no cinema esse caso em particular é que não houve prisão sempre houveram muitas histórias inclusive quadrinhos sobre quem é esse personagem nunca foi pego mas o pessoal falava que podia ser um cara da realeza ou um cara rico sei que as histórias do Jack Estripador inspiraram muitas músicas peças romances histórias quadrinhos filmes você tem aqui apenas mais uma das interpretações dessa história aparição dessa figura como uma figura de cera e claro também apareceu nos pop fictions sugiro vocês derem uma procurada quem gosta e se interessa por true crime é interessante conhecer um pouco mais e fim daqui o nosso bloco de falar dessas figuras que apareceram as figuras de seres assassinos da vida real toca a vinheta no final é isso né Marcos voltando aqui ao episódio depois desse longo a parte que eu fiz aqui como eu disse tem muito mais perguntas do que respostas relacionadas a esse episódio você vai ter aí o personagem que você vai ver que a mulher dele desce no meio da noite com intenções de desligar o ar-condicionado talvez fazê-lo entrar em curto não se sabe porém quando ela está se aproximando do interruptor do ar-condicionado o que acontece muito bem ela pisa ali naquele botão que tem no chão ali no pedestal da estátua do Jack que a gente viu no início do episódio que se você pisa ali o braço dele se move como se ele fosse esfaquear alguém que era uma coisa que eles usavam para assustar as pessoas durante a apresentação das estátuas de cera só que dessa vez ela dá o azar de estar em uma posição perfeita para que a faca corte a garganta dela e ela morre não, e detalhe isso daí é sujeito à interpretação isso que é interessante nós falaremos sobre isso porque aí vem esses segmentos que são as fases das mortes como você disse na sua sinopse você vê que ele está inclusive no dia seguinte enterrando a mulher no chão no porão aí você pensa você bota a mão na cabeça e fala putz cara não acredito aí ele fica falando não mostra o corpo da mulher mas é uma coisa muito perturbadora ele fica falando é, você entende que eu vou ter que te colocar aqui poxa se eu chamar se eu chamar a polícia é capaz de eu ir preso não vou aceitar que você morreu devido a um acidente aqui porque a faca do Jack Estripador que é o boneco que tu aperta o botão assim se move né, ele está suja de sangue ele até conversa com as estátuas fala poxa Jack por que você fez isso ele tem esse negócio dele se ele conversar com as estátuas como se fossem amigos dele sim entender esses propósitos dessas personalidades retratadas e isso também é perturbador é, a gente fica com primeiro que essa coisa dele enterrar a esposa ali no no sótão a gente já logo se remete a histórias do Edgar Allan Poe né o gato preto o coração delator o coração delator o suposto assassino né se livra dos indícios enterrando o corpo da pessoa e depois fica preocupado com barulhos né com a possibilidade de ser denunciado de alguma maneira e essa coisa dele conversar com o corpo da esposa e ficar conversando o tempo todo com os assassinos é, é um negócio muito, a gente fica a saber, percebe obviamente que ele tem alguns sérios problemas a gente já desconfiava do estado mental dele aí a gente tem certeza outra indicação interessante ele tira a faca da mão da estátua do Jack que tá suja de sangue e vai lavar a faca a gente logo sabe opa, essa faca ela pode sair porque ela não tá grudada na mão dele então ela pode ser tirada e colocada de volta por alguém é, nossa porque você não vê o sangue mas você entende que a mulher tá caída enquanto ele tá fazendo o buraco aí no dia seguinte ele tá lá terminou o buraco passando cimento parece que entra um vizinho inclusive e fala nossa que maravilhosa essas estátuas aí poxa vida você não quer abrir a presebição eu posso trazer minha mulher aí aí o Márcio fala não, não porque a gente vai viajar a gente vai fazer outra coisa não sei se voltar em casa fala pro cara dar entendimento pro cara que não tá disponível pra outras pessoas analisarem e aí você vê que vai chegar uma pessoa que é uma pessoa que não gosta dele você falou muito bem ele tem muito de ligar lá um pouco porque você vê no coração do ator por exemplo que o personagem tá o tempo todo perturbado escutando o barulho na verdade um barulho que tá dentro da cabeça dele você tem aqui o irmão da vítima que é a esposa dele a Emma e ele chega falando vim aqui visitar minha irmã cadê minha irmã ela foi visitar minha irmã o Martin fala foi visitar tua irmã primeiro ele fica batendo na porta e quer entrar pela garagem só que o Martin não deixa aí ele recebe o cara pela cozinha aí ele não cai nessa história o irmão dela ele acha muito estranho porque ele tinha combinado com ela com a irmã de que ela iria desligar ou causar algum defeito no ar-condicionado durante a noite as estátuas iam ficar danificadas e o Martin ia acabar sendo convencido a se livrar delas quando ele chega e ele fala que ele que realmente ele ia se livrar das estátuas ele decidiu ele pensa poxa ela desligou o ar-condicionado então as estátuas estão realmente com problema só que ele estranha primeiro do cara não ter atendido a porta pelo sótão que foi onde ele bateu segundo ele fala como é que o cara se livrou das estátuas porque elas foram danificadas pelo ar-condicionado mas o ar-condicionado está ligado até agora e ele percebe também que o cara está todo com a roupa de trabalho sujo ali inclusive de resto de cimento e etc e ele logo começa a juntar uma coisa com a outra e a irmã dele não está e o Martin fala que ela foi visitar a irmã dele e meio que ele lembra que ele nunca tinha ouvido falar dessa tal irmã dele e aí ele junta A com B e chega a conclusão que alguma coisa ruim aconteceu sim o Martin manda ele embora fala não enche meu saco você vem para minha casa faltar com respeito comigo porque ele fica suspeitando e falando das suspeitas dele vai embora com licença e o cara vai embora só que o que ele faz dá a volta e entra pela garagem é um cara até meio habilidoso ele consegue abrir a porta usando um canivete e aí quando ele entra ele vê no chão passa a mão vê que o cimento está fresco cheira olha só que ele está enquanto isso a gente que é espectador ele está aqui na ponta do sofá porque ele fica olhando para o chão e a estátua está olhando para ele e o primeiro assassinato foi ali do Jack Estripador a estátua que em teoria está olhando para ele que você fica dando foco close o diretor fica dando close é a estátua do cara da machadinha o cara que matou os caras lá no navio no barco e aí você tem aquele ele olha para cima para entender que a machadinha foi na cabeça dele e aí você vê que tem mais um cadáver ali para o Martin enterrar exatamente e eu achei muito interessante essa coisa de que a gente tem num determinado momento do início do episódio a gente tem um ângulo onde o assassino a estátua de cera do assassino do Albert Hicks está ali com o machado levantado bem no ângulo para acertar a cabeça de um dos espectadores ali do museu depois você tem exatamente esse mesmo enquadramento quando está ali o pobre do Dave que é o cunhado do Martin e a gente não vê a cabeça dele sendo acertada a gente só vê a cara de horror dele quando ele olha para cima e ele vê o instante em que aquele machado está indo na direção dele uma coisa muito interessante muito bem feita quando tem o close na cara do Dave sabe aquela musiquinha e dá o fade out e dá o fade out aquela musiquinha do horror e a gente já sabe mas ao mesmo tempo esse recurso tem um lado do humor grotesco também ao mesmo tempo que ele assusta para a gente um pouco desse exagero que tem no Tom acaba ficando até de certa forma divertido também esse era o próximo a morrer é um misto das duas coisas e ao mesmo tempo tem a nossa dúvida que continua persistindo apesar de tudo se são as estátuas mesmo ou se na verdade isso tudo é a imaginação do verdadeiro assassino que pode ser o Martin é deixando um pouco em aberto isso daí aí você tem logo depois na continuação o Martin está numa cena que ele está deitado está dando a entender por sinal que ele começou a ficar direto morando lá no porão no porão ele vai ficar lá aí alguém está batendo na porta aí ele abre é o dono do museu que ele trabalhava que é o personagem lá o senhor Ferguson que é dono do museu e ele foi lá com ótimas notícias para o Martin ele fala para o Martin Martin eu tenho notícias maravilhosas para você que ele conseguiu vender essas figuras famosas para o museu de ser de marchão em Bruxelas no entanto conforme ele vai falando o Martin você vê que ele está relutante e ele fica mudando de assunto o tempo todo olha o casaco da figura tal aqui está precisando consertar poxa minha mulher não arrumou a Emma não arrumou e o Ferguson ele percebe que o Martin está muito agitado e pergunta cadê a sua esposa onde é que está a Emma sua esposa aí ele fala assim minha esposa saiu e tal e vê que ele está muito agitado e ele fala assim vou preparar o chá para o senhor e lá sobe então o Martin para poder fazer o chá e aí você vai ter o close isso é interessante na figura de cera que é o Landru você vê que a figura está com a corda o senhor Ferguson está ali medindo as estátuas porque ele falou que o museu precisava das dimensões certinho ele precisava enviar e tal e só que pam 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 a estátua do Landru se move e você tem aquela cena assustadora eu considero assustadora da estátua pegando assim a corda e apertando o pescoço uma imagem muito rápida não é uma imagem que se foca na cena inteira mas você tem toda aquela intenção da estátua apertando o pescoço do senhor Ferguson enquanto isso já dá o corte direto ali para o Martin com o chá ali apitando esse é um jumpscare e tem música e tudo e tem o som da música junto com o apito da chaleira ao mesmo tempo quando você tem o cara sendo estrangulado e corta ali para a chaleira apitando é uma quebra de tensão também você está no máximo da tensão e você tem uma cena que acaba gerando um certo humor e isso é usado muito no cinema quem não se lembra da cena do Drácula de Bram Stoker por exemplo em que a cabeça da Lúcio Estenra é cortada pelo professor Van Helsing e logo em seguida tem a cena dele cortando um rosbife mal passado esse daí na verdade é legal o jeito que ele usou porque é uma coisa mais enervante você tem a cabeça que você não vai ver a luz sendo decapitada tem ela muito rapidamente num frame só só que aparece uma carne sendo cortada e aqui aquela musiquinha no caso aqui aquela musiquinha do Jump Scare que sobe quando o cara vai ser estrangulado ela logo já é engatada com o barulho da chaleira e tudo é muito legal muito divertido funciona muito bem como quebra da tensão e pra história continuar andando pra gente ir pra próxima cena de uma maneira interessante gera uma conexão muito boa entre uma cena e outra até porque esse episódio todo ele é muito bem conduzido os blocos ali sempre tem um elo de ligação entre um e outro que vai ou deixa a gente no clima de tensão ou quebra a tensão pra gente poder seguir a cena com outro clima que é necessário pra continuidade da narrativa olha além do do uso ali das sombras dos closes bem assim na linha do tão querido expressionismo alemão e dos filmes noir e que o John Brand dominava tanto essa estética então esse episódio ele a parte do suspense do horror funciona por causa dessa fortíssima imagética no ar e de horror que o John Brand domina ao mesmo tempo ele tem o suporte ali das atuações excepcionais capitaneadas pelo Martin Balsa e bons momentos de quebra de tensão também muito bem colocados o episódio até esse momento aí ele tá indo ó chuchu beleza é nossa incrível daí pra frente pra mim ele só fica melhor o episódio porque você vai ter o assassinato do cara do museu e você começa a se perguntar poxa mas peraí caramba como é que as estátuas sabendo que vão pro lugar melhor pro museu em Bruxelas que não vão ser destruídas porque diabos elas iriam matar porque elas iriam atacar o dono do museu que tá ali há anos e anos trabalhando que é o cara que solicitou as estátuas um grande artista né de cera aí você começa a dar um nó no cérebro do espectador né tem gente que não gosta disso eu fui cada vez gostando mais aí a questão que aí você vai ter ali na história é a perturbação do personagem porque aí daí a gente já vai pro final do episódio né você tem ele desesperado ele brigando né com as estátuas falando porque fulano você fez isso comigo e tal poxa vida como é que você pode matar a pessoa que é tão importante que tratou vocês tão bem né ele fala eu vou agredir vocês ele pega um pé de cabra e ele tá planejando esmagar essas estátuas de cera mas de repente aí cara que acontece as figuras de cera saem dos pedestais e vão avançando pra ele alegando você escuta as vozes que ele assassinou a Emma assassinou o Dave assassinou o Ferguson ele escuta essas vozes na cabeça dele e as figuras se aproximando né sim elas meio que falam pra ele né você que tava segurando a faca você que tava segurando o machado você que segurou a corda e elas caem sobre ele né e a gente não sabe exatamente o que aconteceu mas o que aconteceu certamente não foi bom para o Martin porque na cena seguinte o museu já foi inaugurado né o museu que tava lá em Bruxelas né o museu machã isso com a nova exposição em que as estátuas desses serial killers estão ali expostas né e a gente tem um guia do museu fazendo ali o tour pelos assassinos e pelas histórias dos assassinos representados pelas estátuas de cera que antes o Martin aqui cuidava inclusive o ator que faz esse guia do museu de Bruxelas é o cara que é ali o cara do hotel daquele episódio né a Most Unusual Camera né inclusive é a mesma cor e tal que é o cara do é o mordomo ali do hotel espertalhão né que tenta ficar com o dinheiro pra ele né é muito legal sim é o último personagem assista esse episódio gente é muito divertido e aí a gente descobre que aquele rol dos assassinos cereais representados em estátuas de cera ganhou um novo né nome né uma nova estátua e é justamente a estátua do Martin que teoricamente né teria matado sua esposa o seu cunhado e o seu ex-patrão e ele está ali né naquela pose é segurando a pá né que ele teria usado pra enterrar o corpo da esposa e com aquele olhar vidrado né de assassino maníaco que é o próprio ator paradinho né brincando de estátua gente é muito legal vem o Rosselli né falando que essa nova exposição ela se tornou muito popular no Machamp mas de todas as figuras nenhuma causava mais pavor do que o Martin Lombard Senesco né e o próprio Guia está falando assim que ele é um homem que matou a esposa aí matou o cunhado aí matou o patrão e tal né imagina só assim né hoje em dia os caras fazendo estátua pra Bolsonaro que está na conta dele com toda certeza mais de 400 mil mortes né então isso aí é café pequeno né mas voltando pro episódio sim mas a estátua dele teria que ser feita não com cera mas com outro material que eu não vou falar aqui mas vocês já sabem qual é né é pois é e fizeram uma estátua dele você viu aí uma coisa horrorosa como ele né o negócio é que você tem aqui um episódio incrível excepcional sabe de terror né que deixa muitas perguntas né você fica pensando por que se é o Martin que matou é o episódio que ele quer meio deixar em aberto isso né se é o Martin que matou mas você vê as estátuas se movendo ou você está sendo conduzido por um narrador não confiável que é o Martin dessa história então é interessante gente como é tratado isso daí episódios de terror maravilhoso e tem tudo a fim né esse negócio de museu de cera com o próprio diretor o John Brand né porque você tem o filme alemão né o Axe Works né de 1924 ele foi escrito ali por um especialista em terror né chamado Henrique Galin que ele roteirizou por exemplo filmes expressionistas alemães famosos né como Gollin Nosferatu Estudante de Praga os filmes do Paul Leny o Gato e Canário o Homem que Ri que temos um podcast sobre o Homem que Ri então é um episódio excepcional ele é uma mistura de expressionismo alemão com Edgar Allan Poe sabe e o melhor que o terror pode ter que é uma coisa de você morrer de medo quando você vê uma figura que você ela se move né isso se eu fosse uma menininha na época que eu comecei a assistir terror muito jovem né uns 7, 8 anos puta eu ia ter pesadelo eu conheço né não sei tu sim eu também e eu acho que esse episódio ele é muito interessante ele ele na verdade o próprio episódio reproduz pra gente o que é essa coisa de você estar no museu de cera com as estátuas de assassinos né é claro que é tudo uma esse tour que as pessoas faziam explora né o sensacionalismo em cima da do crime da violência em tom de farsa grotesca e ao mesmo tempo é tem um componente ali de até bem humorado porque a possibilidade de você rir do horror que aquelas pessoas cometeram enquanto estavam vivas né de certa forma e se divertir ter isso como entretenimento o episódio ele meio que é encarna exatamente o que que é esse divertido e ao mesmo tempo assustador tour por um museu de estátuas de cera e o quanto isso tem de humor grotesco de farsa e ao mesmo tempo de exploração dos nossos medos mais íntimos eu acho que o episódio passeia por tudo isso de uma maneira assim bem conduzida bem elegante e assim na nota muito certa então me agradou muito né ah sim eu lembro daqueles quadrinhos de terror famosos né que são antes daquele código de censura né aqueles quadrinhos da EC Comics o Crypta do Terror o Tales from the Crypt The Vault of Horror The Vault of Fear né que tem até um quadrinho né do contos da cripta que tem uma história de assassino serial sabe sim do escritor do editor do Alfred Stein né chamado The Works em Uá mas eu sei que esse episódio eu já visualizei uma história da cripta do terror e já visualizei ali nos créditos roteiro de Bill Gaines e Al Feldstein e desenhos do Graham Gastly Ingels ah ele mesmo muito bom não cara a história do terror tá contida né então você vê como já foi representada pra quem puder deem uma acessada no Twilight Zone Vortex justamente na resenha desse episódio como ele elencou todos os conteúdos em literatura contos peças teatrais esse cara é maravilhoso é ele e um outro rapaz lembra do Brian né e tal mas eles são muito bons né a gente costuma ler muito também os textos deles eles são incríveis é muito legal gente é um episódio maravilhoso é tranquilo tá no top 5 tranquilo muito bom e aí vamos então pra parte lá de recomendações vamos vamos quer recomendar o que pra gente hoje Marcos eu gostaria de eu vou recomendar rapidamente não vou entrar muito em detalhes que eu queria recomendar quatro coisas pode falar falando nos serial killers retratados nesse episódio um deles foi o Landru o Landru ele tem um filme famoso que é o Messier Verdu que é um filme dirigido e estrelado pelo Charlie Chaplin é claro o nome tá trocado de Landru pra Verdu tem algumas alterações ali na história mas é claro que quem assiste logo identifica que tá se tratando do mesmo personagem é um filme que o pessoal costuma não mencionar do Charlie Chaplin né mas é um filme interessantíssimo divertidíssimo e que vale muito a pena um filme do Chaplin menos comentado mas que é bem bacana ao mesmo tempo você tem aquele quadrinhista o Chabute ele fez um quadrinho sobre a vida do Henri Landru esse quadrinho tá lançado no Brasil e todos os quadrinhos escritos e desenhados pelo Chabute valem muito a pena ele é um dos maiores nomes das HQs europeias e no nosso mercado aqui de quadrinhos que é meio deficiente na publicação do que tá saindo de melhor lá fora é uma sorte que a gente possa ter acesso ao trabalho do Chabute então quem puder assista ao filme do Chaplin e leia o quadrinho do Chabute que vai ter um painel ali do que foi foram os crimes e a personalidade né extremamente doentia mas ao mesmo tempo interessante do Henri Landru ao mesmo tempo fala-se do Jack o estripador eu queria recomendar o quadrinho do Alan Moore do inferno no qual o Alan Moore ele defende a tese de que o assassino o Jack seria o doutor William Gow né um médico ali que fazia que prestava serviços pra realeza inglesa né e é um quadrinho entre é um dos melhores quadrinhos que eu li em toda a minha vida o trabalho que o painel o painel que o Alan Moore constrói da época as teorias que ele levanta e os detalhes assim de elementos místicos que ele introduz na história é absolutamente sensacional além de ter a arte e a narrativa excelente do Ed Campbell também nos desenhos então é um quadrinho imperdível tem editado no Brasil quem puder não deixe de ler e em 88 teve uma minissérie para a TV chamada Jack o Estripador Jack the Ripper que tinha a Jenny Seymour e o num dos papéis principais e o Michael Kane como um investigador que está tentando desvendar os crimes do Jack né olha eu lembro de ter baixado essa série para assistir todo mundo elogia muito né essa série que é muito legal é excepcional eu já vi trocentos filmes aí que aparece o personagem do Jack o Estripador e esse para mim sempre foi um dos melhores ele também tem uma teoria sobre quem foi na verdade o assassino né e tudo mais é muito bom muito interessante e ele também teoriza muito sobre como que o Jack conseguiu sair leso dos crimes né quem acobertava protegia facilitava as coisas para esse assassino e o investigador lá que é vivido pelo Michael Kane também vai desvendar esse mistério e é muito bacana não sei se está fácil de conseguir encontrar tem no YouTube com legenda em inglês apenas infelizmente mas eu acho que fuçando aí pelas locadoras aí da internet né a pessoa encontra eu prometo que eu tento ajudar então são essas quatro singelas indicações que eu teria para né ai que legal vou tentar linkar alguma coisa que às vezes fica difícil né gente porque é muita coisa que a gente andou falando nossa a gente extrapolou muito aqui esse podcast na questão de tempo de gravação não sei como é que vai ficar depois da edição mas e aí vamos lá então minha vez né de fazer as recomendações aqui olha eu estava dando uma olhada como eu falei para vocês lá no comecinho eu vou tentar fazer um apanhadinho de alguns filmes legais sobre essa questão das figuras de cera né os filmes de terror né mas você vê que tem na história vários filmes importantes os crimes do museu que é o mystery of wax museum de 33 do michael curtis eu já falei do filme mudo lá dos gabinetes das figuras de cera tem o pesadelo de cera o nightmare in wax de 69 dirigido pelo body townsend tem o museu de cera de 53 do andré de toff nossa tem vários aqui the chambers of horrors né mas eu vou recomendar para vocês um farofa total vamos ver se tu consegue lembrar qual é a farofa que eu vou recomendar aqui você vai recomendar a refilmagem do museu de cera que tem o filme do vincente price mas ele recebeu uma refilmagem tranqueira daquelas né é uma refilmagem sem vergonha né que é um filme de 2005 gente que eu me divirto o diretor é o Raul Nicolet Serra tem a Paris Hilton tem o o Chad Michael Murray tem a Elisa Kubert tem o Jared Padaleck que é do aquela série lá do nossa como é que é a musiquinha do Seu Pimenta eu ando com meu irmão Supernatural né nós estamos juntos e expulsam o cão para depois tomar café Cuscuz tudude bom ai meu Deus do céu vocês vão me matar mas o lance é que eu me divirto com essa tranqueira claro que eu gosto de todos os filmes clássicos eu amo Vincent Price todo o coração tem até filme italiano com homenagem ao Lúcio Fulte mas o lance é que esse a Casa de Cera com as mortes eu sempre gostei de ver nos filmes de terror nos slasher as mortes né Casa de Cera é uma história de uma galera jovem né não é igual a história do Vincent Price que é um artista né que acaba tendo toda a sua obra queimada e resolve se vingar não aqui você vai ter todas as pessoas jovens gostosas e que curtem som e querem muito transar parando numa cidadezinha estranha e totalmente abandonada esse filme A Casa de Cera você vai ter umas figuras terríveis e assustadoras que residem nessa cidade e elas ficam pegando as pessoas e cobrindo as pessoas de cera pra ter a sua cidade toda feita de cera né então é um filme perturbador assim sobre vários aspectos né porque ao mesmo tempo que você vai ter esse comecinho assim ai jovenzinhos gostosos e tal curtindo som e muito legais e é um filme assim cara assistam se vocês não assistiram é um filme de 2005 olha só a gente já está em 2022 né e cara é divertido é divertido mas eu vou fazer olha só vou fazer um apanhadão coach da hora pra vocês que querem ver mais filmes de terror famosos sobre essa questão do museu de cera figuras de cera e vou colocar o link do nosso canal no ok room certo é isso muito bem eu acho esse filme muito divertido e o pessoal vai gostar também das indicações que vão também ser linkadas aí de outras obras do audiovisual que usam o tema né do assustador tema do museu de cera né e tal e que música você tem pra indicar pra gente aí que a gente vai ouvir na verdade pra finalizar esse episódio olha eu pensei um monte de coisa músicas de assassinos seriais e tal e blá 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 uma cara a única música que ficou na minha cabeça e eu curto até porque parece que esse álbum já fez 30 anos recentemente né é a música do body count uma banda maravilhosa do nosso querido ICT né quem é que acompanha a carreira do ICT aqui que hoje em dia ele tá naquela série long order SVU né mas ele tem essa banda maravilhosa não sei se existe ainda se ela tá nativa né mas o ICT é um rapper né e é um som que tem um som de heavy metal pesado e ao mesmo tempo essa batida né e eu escolho body count to the house olha lá body count to the house né a contagem dos corpos claro que aqui o ICT e sua banda tá querendo dar um outro significado né que as músicas são de protesto né mas é uma música legal em homenagem também essa banda incrível body count vai tocar pra vocês então body count to the house oh yeah oh yeah e chegando finalmente aqui eu quero claro agradecer vocês porque hoje o podcast ficou longo que a gente se empolgou e aí eu quis falar sobre os assassinos e fazer um bloco true crime pra vocês então obrigada quem tá com a gente até agora tá bom e claro quero recomendar pra vocês sigam a gente nas redes sociais viu nós temos a nossa página lá que é masmorracine no facebook também temos a página que é the twilight zone behind scenes onde a gente coloca documentários coloca fotos a gente coloca sempre algum material que a gente acha interessante tem o grupo do facebook que é fãs de além da imaginação onde nós estamos lá eu marcos né toda essa galera que curte além da imaginação e quer trocar figurinhas hp de link lá no nosso grupo por sinal tem todos os episódios viu gente tem o link pro canal do telegram tudo então acessem lá um grupo entrem no grupo e procurem lá bonitinho que tem até dvd pronto do night gallery que eu fiz que eu preparei com legendas da primeira temporada temos lá no twitter os perfis masmorra underline cast que é o perfil do nosso site né temos o perfil arroba cineclube da masmorra que é o do do nosso feed novo do site e o perfil novo que nós criamos pra além da imaginação chamado zona crepuscular lá nesse perfil a gente procura colocar alguma coisa sobre a série no twitter manter a nossa presença né nessas redes sociais no instagram temos o perfil arroba masmorracine e claro gente eu sempre recomendo e peço muito se você puder estiver escutando a gente por favor não ignore tá esse pedido que a gente está fazendo aqui se você tiver condições faça um apoio pra gente seja nosso padrinho seja nossa madrinha nós temos uma conta lá no padrinho né já há muito tempo muitos anos onde a gente tem alguns apoios a gente recebe esses apoios e com esses apoios a gente paga site vê as despesas relacionadas ao podcast ou então equipamento de gravação e por aí vai né pra gente poder manter o podcast no ar os nossos podcasts de cinema por sinal então apoia a gente tá a gente tem perfil no padrim e no colabore aí tá se você tiver condições nos apoie tem pix também tá logo abaixo na descrição se você puder se você quiser mandar um pix pra gente com apoio a gente fica muito muito grato né sei que a situação tá difícil pra todo mundo né mas apoie gente apoie o seu produtor de conteúdo independente né nós somos um podcast com mais de 12 anos online existimos falando sobre cinema séries clássicas como a Linha da Imaginação então se você puder apoiar a gente ou apoiar todo e qualquer produtor de conteúdo independente apoie a gente não deixe de te apoiar tá bom e no mais a gente só pode deixar aqui no final pra vocês saindo da zona crepuscular um abraço muito apertado se cuidem tá vou deixar os filmes todos logo abaixo não deixe de acessar o canal viu gente e a gente se encontra aí no próximo episódio sobre a Linha da Imaginação fiquem bem se cuidem e olha se matar meia dúzia de pessoas já é uma coisa pavorosa imagine matar 600 mil né é terrível gente pra refletir né um beijo tchau tchau fiquem bem e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti